Bom dia pessoal, bom dia, estamos em mais uma localidade aqui perto de Viseu, agora na cidadezinha de Mangualde, vento aqui hein, vento, e tá fazendo um frio moço, que eu nem achava que ia fazer frio desse jeito hoje. Então Andreca, pra onde que a gente vai agora? Ah, não sei, estamos na Praça do Rocinho, e a gente não sabe pra onde vai. E olha que legal, tem esculturas aqui, são parecidas com aquelas que nós mostramos no vídeo da Quinta da Cruz, lá em Viseu. Será que é da mesma artista? Tô precisada depois. Viemos acompanhar o irmão dela aqui na cidade de Mangualde, a gente aproveitou pra mostrar um pouquinho da cidade pra vocês. Espero que o vento não esteja atrapalhando muito, porque tá ventando demais aqui. E galera, se vocês estão curtindo o nosso conteúdo, se inscreve no canal. Segue a gente lá no Instagram, que é o Desvia Rota, a gente sempre fala isso pra vocês. E deixe nos comentários. Sobre os comentários, façam perguntas pra gente, que a gente tá querendo fazer um vídeo só respondendo perguntas de vocês. Já estamos recebendo algumas perguntas, então a gente quer fazer um vídeo especial sobre isso. E aqui em frente ao Rocinho, tem essa placa em homenagem à Ana de Castro Osório. A Ana de Castro Osório, ela foi uma escritora feminista portuguesa, mas o local aqui tá vazio, não sei se... Acho que pra restauração. Não sei se vai dar pra ver alguma coisa. Aqui do lado dá pra ter uma noção maior. A Ana de Castro Osório, inclusive, morou no Brasil durante o começo do século XX com o marido. Quando o marido faleceu, ela retorna a Portugal. E ela era aqui de Mangualdia. Logo ao lado da casa aqui da placa, que tem homenagem à Ana de Castro, tem outra casa abandonada. Que essa aqui não é bem abandonada, ela tá caindo mesmo, cara. Quer dizer, na verdade ela caiu. Aqui dá pra ver mais ou menos como ficou lá dentro, depois de cair tudo. Olha só, que dó. É um prédio bem bonito. Aí só ficou só a fachada dele. Aí tem uma plaquinha ali, ó. Risco de queda. Então é bom a gente sair daqui. Sério! Aos portugueses e brasileiros que souberem também que estão vendo os vídeos, alguém sabe o que são essas frutinhas? Porque tem em todo canto. E ela solta meio que uma tinta, sei lá. Se alguém souber, coloque aí nos comentários. A gente tava andando ali, do nada eu ganhei um abraço. Parou uma senhora, falou alguma coisa que eu não entendi, e ela me deu um abraço. A gente, assim que a gente chegou aqui na cidade, a gente comentou, nossa, parece um pouco Ibiporã, né? Ibiporã é uma cidadezinha lá do interior do Paraná. E é muito engraçado, porque lá tem um artista que faz algumas esculturas em ferro, não lembro o nome dele. A gente vai pesquisar e colocar aqui na descrição. E a cidade tem muito orgulho, então em todo lugar tem esculturas dele. E aqui tem esculturas que eu acredito que sejam da mesma pessoa. Eu também tenho muito orgulho dessas artes. A diferença é que é de pedra. Não é de ferro. Não é de ferro. Mas, o que eu falo na semelhança é nesse sentido, né? De a cidade ter orgulho do seu artista e expor várias obras. Então, tipo, ali no Rocio tinha algumas coisas, aqui na frente da Câmara Municipal também. Muito interessante. Nós nunca fomos tão bons com mapas, mas que bom que aqui tem um mapa mostrando onde fica essa igreja, onde ficam as ruínas romanas, e aqui o mapa. Bom, tiramos uma foto. Vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa aqui. Mas, qualquer coisa, tem um Google Maps ali, e a Drica tá com o celularzinho na mão. Pesquisando nossas coisas. Muita casa vazia. Assim como outras cidades pequenas que nós visitamos aqui em Portugal. Não sei qual que é o rolê. Mas, aqui, a gente encontrou muito mais casa com placa de arrendamento. Então, podem considerar um lugar interessante pra se morar. Até porque, aqui, ao que parece, tem mais, ainda mais fábricas que lá em Vozela, que a gente mostrou em alguns vídeos atrás. Tem muita fábrica mesmo. Tem uma gigantesca da Citroën aqui. E, aparentemente, arrendamento é mais fácil. É um lugar a se considerar pra galera que tá querendo vir morar aqui em Portugal. E, como não pode faltar, né? Encontramos uma viela. E vamos entrar pra ver onde dá. Porque, é louco, você vê umas pichações dessas aqui, ó. É um lugar que, se fosse no Brasil, você não passaria com uma câmera gravando. Nem a pauta. É um negócio a considerar aqui em Portugal. É a segurança mesmo. O que que temos aqui? Tem um buraco? O lixo. Só pra mostrar pra galera. A gente fala, não, na Europa é tudo limpinho. Não é bem assim, não, gente. Tem muito lixo jogado por aí. Mais adiante. Saindo da viela, vamos andando. Não sei. A Drica tem um roteiro exato. Então, a gente tá indo. Tô meio perdido. E, como é de praxe, a Drica pegou a caminha errada de novo. Então, a gente tá voltando tudo de novo. Mas, tudo sob controle. Estamos chegando. A gente tava procurando o palácio e, de repente, Ai, que bonito tudo. Ih, fugiram. Sério, que vergonha. Essas ovelhas que a Drica gravou agora, Tá dentro de uma quinta, Que tá quase que, tipo, no centro da cidade. Uma quinta é uma fazenda. Aqui, ó. Aqui é. E é um vinhedão. Tem muita coisa plantada. E as ovelhinhas estão ali, ó. Agora. Não sei se vai dar pra ver. E tudo isso no centro da cidade. Que loucura, cara. Agora a gente tá indo... A gente tá procurando o palácio... Ah, um palácio. A gente tá procurando um palácio, então. Claro que tem um palácio, a gente vai procurar um palácio. E eu deixei a rota na mão da Drica. Então, ela que tá guiando o mapa, Tá vendo tudo certinho. Eu só tô tirando foto e... De vez em quando gravando. Então, ela já se perdeu uma vez. Não deixa a rota comigo. Não tem rota. Porque a gente sempre desvia a rota. A gente ainda tá caminhando no muro dessa quinta, Que é quase que no centro da cidade. Aí, talhado no muro, tem uma cruz. Olha que massa. Talhado no muro. Chegamos aqui em frente ao palácio dos condes de Anadia. E aparentemente, não sei se tá fechado. Não sei se é aberto ao público agora. Tem uma placa lá com os horários das visitas guiadas. Mas, de qualquer forma, acho que a gente não vai entrar porque... A gente tá com pouco tempo aqui. Mas é interessante que isso daqui é uma casa senhorial. E ela é bem saindo da beirada do muro da quinta, que o Jarbas comentou. Então, eu acho que a quinta faz... Ou fazia parte do palácio, né? Olha que incrível. Essas pedras e as casas são feitas em cima do lado das pedras. Olha só. São pedras gigantescas e as casas em cima. Onde eu estava trabalhando... Isso aqui, na verdade, não é a mesma casa não. Acho que é um santuário aqui atrás. São pedras gigantescas. Nossa! Bora! Bora descobrir o que é esse rolê aí do relógio velho. Será que é aqui? Será que a gente tá aqui? Ai meu Deus! O que é isto? Aqui é o sentimento da gente sempre achar que tá invadindo propriedade privada. Então, por isso que aqui a gente tem que tomar baixinho. Ali onde o Jarbas achou que era uma casa, tinha uma imagem de São Bertolomeu, se não me engano, falando que era padroeiro de relógio velho. E ali tinha uma placa falando que era relógio velho. Aqui é só dar um panorama desse lugarzinho que a gente tá. Que realmente parece uma praça mesmo. As pedrinhas brancas e tal. Tem uma oliveira aqui. E isso aqui provavelmente era uma casa. Então a gente tá meio que dentro de uma ruína. Vocês tem uma ideia? Aqui ó. Aqui dá pra ver certinho. Tem uma porta, uma janela, uma porta. Provavelmente era uma janela. As pedras gigantescas. E aqui mais uma janela. Tipo, são cômodos. Aqui dentro parece uma ruína. Aqui seria tipo uma sacadinha, não sei. Tá vendo? Ó a janela dentro. Tipo, uma vila. Aí ela vai lá pra cima que é onde a Drica tá. E a gente tem que ir pra lá agora. Pra ver qual que é. Então a gente tá dentro de uma ruína, cara. Que massa. E aqui na parte de cima. Mais esculturas daquela mesma artista. O artista lá da Quinta. Vou procurar o nome dela. Aí a gente coloca aqui na descrição. Aqui é uma torre da igreja. Aqui é uma torre da igreja no meio. Dessas construções. É uma vila. Tipo, tem uma casa. Moderno. Aqui. Mas. Olha só que Daurinha. Parece uma vila, cara. Uma vilazinha. Parece que a gente deu uma volta. E voltou no mesmo lugar. Rodrigo, eu sei onde que é a entrada. Vem comigo. Vai. A entrada da torre. Vai em frente a esse santo aqui. Que a Drica falou. São Bartholomeu. São Bartholomeu. Vamos entrar. Vamos ver de qual que é. Para quem tem medo de altura igual eu. Isso aí quer me dar uma vertigem. Porque eu estou bem na beirinha. Aqui provavelmente é da linha de entrada lá. Mas eu acho que é uma casa de alguém. É uma casa. Mas provavelmente é casa de alguma pessoa. Então vamos para o outro lado. Pelo outro lado é mais de linha. E vai sair. Lá em cima onde estávamos. Agora há pouco. Aparentemente é uma construção militar. Uma torre. E a gente não sabe como que entra nela. Mas ela é do final do século XVI. A gente rodeou tudo aqui. Tem várias casinhas. A gente fica com medo de entrar na casa de alguém. Não sei se é aberto para visitação em algum momento. Nem para onde entra. A gente veio para um jardim aqui. E tem uma placa dizendo que isso daqui. Acredito que isso. Tem essa placa falando sobre a calçada romana. É muito interessante porque todo lugar. Toda cidadezinha que a gente vem. Um pouco mais antiga assim. A gente encontra vestígios romanos. E essa praça aqui. Na verdade é um jardim né. Jardim Pedro Álvares Cabral. É bem grandinho aqui. Bem bonito. E por que que teria uma homenagem a Pedro Álvares Cabral aqui em Mangualde?